Vem e tomo o Teu lugar Tens minha vida como altar Um trono de louvor Entrego a Ti, Senhor, meu Deus Guarda o meu coração No Teu jardim particular Vem regar-me com Tua unção Pra que eu possa exalar Teu ser Dá-me Tuas asas Pra Te alcançar Nos lugares altos Aonde Tu estás Estás assentado Acima de todos Tão grande Tu és Mas mesmo assim Habitas em mim Vem e tomo o Teu lugar Tens minha vida como altar Um trono de louvor Entrego a Ti, Senhor, meu Deus Deus Guarda o meu coração No Teu jardim particular Vem regar-me com Tua unção Pra que eu possa exalar Pra que eu possa exalar Teu ser Todos Tão grande Tu és Tão grande Tu és Mas mesmo assim Habita em mim Habitas em mim Habitas em mim Tão grande Tu és Asas pra te alcançar Lugares altos aonde tu estás Estás assentado acima de todos Tão grande tu és Mas mesmo assim habitas em mim Tão grande tu és Mas mesmo assim habitas em mim Habitas em mim Tá aí, João Paulo Um grande talento, parabéns por esse voz de herão aí, João Muito obrigado Olha aí, rapaz